Hoje falarei sobre a incrível história do ator Denai Kroy, do filme Os Caça-Fantasmas e seus encontros inexplicáveis com OVNIs. Ao longo dos anos, o artista se tornou entusiasta do desconhecido mundo dos OVNIs e do paranormal, apresentando programas sobre OVNIs e diversos enigmas. Em uma entrevista dada à rede de TV Fox News, ele compartilhou as suas experiências ao ver um OVNI quando estava no Canadá e fala também sobre o seu encontro com os homens de preto. Vem comigo e vamos saber mais sobre a sua história pessoal com a ufologia. Ah, não se esqueça de se inscrever e deixar o like, é de graça e me ajuda bastante aqui no canal. O famoso ator e roteirista do filme Os Caça-Fantasmas, de 1984, Denai Kroy, conta como se envolveu com o sobrenatural e os OVNIs. Ele vem de uma família que já se envolvia com o paranormal desde o século XIX, por conta do seu bisavô Samuel Aykroyd. Denai Kroyd cresceu entre livros e revistas sobre espiritismo, e seu entusiasmo pelos OVNIs foi no início da sua adolescência. Quando viu a famosa foto dos OVNIs sobre o Capitólio em Washington, em 1952, e assistiu o filme também, O Dia em que a Terra Parou. Estes dois acontecimentos foram o suficiente para ele nunca mais parar de pesquisar sobre o assunto. O forte interesse pelos OVNIs o levou a ser membro vitalício e consultor oficial da Mitchell & Opho Network, a Mofon, em Hollywood. Ele disse que já testemunhou um fato mais de quatro vezes, mas não sabe dizer se é alienígena ou uma tecnologia humana desconhecida. Em uma delas, ele estava no Canadá, hospedado com um amigo, trabalhando em um roteiro, quando ele resolveu ir até a janela. E viu um grande objeto cinza, com 30 metros de comprimento e uns 12 metros de altura, e que parecia ter um cacho de uva embaixo dele. O objeto pairava silenciosamente, sem ter asas visíveis ou algum meio de propulsão, e se virou lentamente para encarar ele e seu amigo. O mais espetacular de tudo é que estava a cerca de 15 metros de nós, e estávamos no 23º andar de um hotel em Montreal. O avistamento, Dan Aykroyd falou que durou cerca de dois minutos, e depois o OVNI foi embora. Ele viu também, outra vez, um objeto opaco que passou flutuando silenciosamente acima dele. Em um avistamento mais recente, ele disse que estava com sua esposa e dois amigos, quando viram dois objetos voando paralelamente, em alta velocidade e em grande altitude. Ele falou também, que o problema das autoridades em falar que são alienígenas, é o fato de admitirem que esses seres são mais avançados, e que pilotam essas máquinas. Na entrevista, Dan Aykroyd falou também, do seu encontro com o Homem de Preto. Ele disse que foi um fato estranho. Ele estava saindo do seu estúdio, onde gravava o programa Out There, e foi dar um telefonema. Enquanto ele falava o telefone, percebeu um veículo preto se aproximando. O veículo parou um pouco distante, e dele saiu um homem alto, de pele pálida, vestindo um terno preto. Ele olhou fixamente para Dan Aykroyd, entrou no carro e foi embora. Dan Aykroyd constitui uma figura pública muito conhecida, que apoia o fenômeno óbvio, ajudando a contribuir com uma divulgação séria sobre o assunto. Mas e você, fala com sinceridade, conhecia esse caso? Encha de like esse vídeo, e obrigado por assistir até o final.